Ok, a gravação está iniciada. Sim, vamos então continuar, estamos então continuando aqui o julgamento do processo número 20 da pauta do contribuinte Cogniz, certo? Então, estamos na fase de tomada de votos quanto ao conhecimento. O relator conheceu parcialmente do recurso, apenas quanto à decadência do recurso da fazenda. Estamos, assim, já no último voto, conselheira Rita. É porque, pela leitura que eu fiz do recurso, não sei se aí o João pode me corrigir, e pelo... com relação ao paradigma de início 103, ele é muito sucinto, de fato, né? Mas o entendimento do paradigma é exatamente o mesmo entendimento do recorrido, no sentido de que a decisão do principal deve ser aplicada no reflexo. E aí eu estou entendendo que é isso que a fazenda está apugnando. Embora ela venha falar, que ela traça lá a questão da decisão definitiva, eu acho que o argumento dela passa pelo fato, olha, mas você tem que aguardar a... ele fala, eu ainda nem fui intimado da decisão e posso apresentar recurso. Não sei se você está entendendo qual que é a minha dúvida, digo, de interpretação do recurso. Porque no mérito do recorrido, o que ele faz é, estou aplicando aqui o processo principal. E os paradigmas também fazem isso. Só que o paradigma, ele parte lá já de um processo já resolvido, pelo que eu entendi. Obrigado. O pleito da fazenda não é nesse sentido? O pleito da fazenda no sentido de que a aplicação dependeria do trânsito em julgado e decisão do principal. Vou acompanhar o relator, doutora Marilena, por hora. Eu também acompanho o relator. Então, em termos de conhecimento, por unanimidade de votos, você pode conhecer parcialmente do recurso, recurso e, bom, conhecer parcialmente do recurso apenas quanto à decadência, né? Não é isso? Quanto, é isso? Decadência. Listo. Agora, então, vamos analisar a decadência. Conselheiro João Vitor. Como é decadência e se trata de obrigação acessória e não de obrigação principal, eu aplico a súmula CARF 148, segundo a qual, no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória, a aferição da decadência é contada de acordo com o artigo 1731 do Código Tributário Nacional. Então, estou dando provimento ao recurso nesse particular. Certo. E aí, você vai afastar a decadência, né? Não é isso? Aí a gente teria que retornar, né? Não teria que retornar ou não? Não, mas aí a multa não foi totalmente extinta? Pois é. Aí é uma questão interessante, porque... Ele já extinguiu a multa pela... Pelo mérito, né? Pelo mérito, né? Então, essa questão da decadência nem teria... Era uma questão que está prejudicada, a princípio. Então, por isso que eu perguntei se já tinha sobrado multa lá no principal, né? Porque eu entendi que ele teria ganho alguma coisa lá para ele estar discutindo a decadência da multa aqui agora. Aliás, a fazenda teria que ganhar alguma coisa lá no ordinário para a gente estar discutindo a decadência da multa aqui agora. Na verdade, é porque a fazenda também recorreu do principal, né? Ela estava achando que ela poderia reverter o principal e aí traria consequência para a multa. Sim. Exatamente. Bem, então você está, no caso da decadência, aplicando, dando provimento em relação à decadência e afastando, né? Mas aí tem que dizer isso, que isso ficou prejudicado, então. Eu já tive um processo desse na última sessão, ou na anterior, porque, assim, ele não tem utilidade, né? Porque, se já no mérito se considerar que foi dado provimento, não tem como se reverter isso na... Mesmo que a gente consiga... Do jeito que está fazendo, reverteu, vai voltar para quê? Não teria mais o que julgar. Então, aí, levando em conta que a decadência, a problemática da questão aí é uma só, né, que vai abranger os períodos decaídos e não decaídos, ela não teria utilidade. Mas, enfim, você está, então, julgando, dando provimento, né, para... Só se disser que dá provimento para afastar a decadência e sem retorno, tendo em vista que o mérito já foi julgado, certo? Porque, aí, o lógico, quando se afasta da decadência, sempre é o retorno, quando não é a mesma questão. Nesse caso, é a mesma questão, né? Bem, conselheiro Mário. Eu acompanho dessa forma, presidente. O microfone. Está dizendo, acompanho, relator. Conselheira Ana Paula. Eu também acompanho. Conselheira Pedro Paulo. Conselheira Ana Cecília. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho a todos. Tá, e conselheira Rita. Relator. Eu também acompanho o relator. E, por unanimidade de voz, conhecer facilmente o recurso apenas contra a decadência e no mérito. E, na parte conhecida... Dar-lhe provimento. Dar-lhe provimento. Aí, você tem que explicar no voto, né, João Vitor, que tem essa questão. Tá. Bem, aí, você... Vamos, vamos seguir... Vamos para o 33, 34, 35. Vocês querem interromper e aí a gente deixa isso porque são processos ainda de março. Vocês é que sabem, nós já estamos com 12 e 36. Não era a minha intenção... Eu tinha até perguntado se a questão do apoio... Se era só para depois das 18, mas... Aparentemente, também não é. Também na hora do almoço tem essa questão. Mas nós estamos gravando, né, Mari? Sim, sim, sim. Estamos gravando. Bem, isso vai ser registrado e pode perfeitamente, como qualquer outro, qualquer dos tópicos de gravação aí que nós temos. Vocês querem seguir ou preferem interromper agora? Vamos seguir? Podemos seguir. Atentar pelo menos até às 13? Já reabrimos, né, Mari? Até às 13, então... Estamos gravando... Hein? Hein? Até às 13, então... Sim, é. Nós já reabrimos, estamos regravando, né? Então, o 33... 33, eu estou passando por esse processo porque eles são ainda de março. São os que sobraram aqui, dos que foram retirados de pauta, enfim... E que estão retornando de março. 33, 34 e 35. Vamos fazer o que der até às 13 horas. Certo? Eu vou só aqui dizer o 20, nesse entremeio aí, nós teríamos ainda o 21, o 22, o 23, o 24 e o 25. 26, 27, 28, 29, o 30, 31 e 32 foram retirados de pauta. E aí nós temos esses 33, 34 e 35, que são da sessão de março. Então, se ficar algum pendente, será processo novo, entrou agora. E aí a gente tenta resgatar numa sobra de tempo ou então numa próxima sessão. Certo? Então, vamos para esse que eu... O 33, o número 33 da pauta. O contribuinte, campanha nacional de escolas da comunidade, a relatora considerando a Paula. Isso. Estou só abrindo aqui, doutora Marilena. Eu salvei duas vezes o meu... Deixa eu colocar a minha senha do arquivo. Eu salvei duas vezes o meu arquivo, não sei se ele está o mais atual ali para vocês. Deixa eu só voltar aqui. Perdão, me bati aqui. É o 35, é o símbolo. Esse... Esse 33 é a SEMEC, campanha nacional de escolas da comunidade. Eu acabei o 33. Deixa eu só abrir certo aqui. É que eu não sei o que está acontecendo. Eu estou abrindo na pasta T e tudo que está meu na pasta T hoje está dando problema. Eu vou ter que abrir, como a Rita falou, no meu computador. Minha pasta T fica carregando. Só um minutinho. Está abrindo. Aqui. Pronto. Agora abriu. Esse processo aqui, eu vou tratar da questão do... Fechou. Só um minutinho, gente. Estou abrindo de novo. Eu não vou mais usar a pasta T, só um minutinho. É que eu abro aqui e ele está fechando, não sei por quê. Está com a senha, tudo certinho. Só um minuto. Está abrindo e agora abriu. Ufa, abriu. Esse processo aqui, então, é um processo de contribuição previdenciária. A discussão, no caso dele, é nulidade. O que subiu para o recurso foi, especificamente, a inexistência da nulidade. Então, nesse aqui, a gente não está discutindo apenas natureza, está discutindo inexistência também. É um recurso da Fazenda Nacional. A União está discutindo a questão do vício da emissão de novo MPF, que ele não poderia ter sido indicado como vício. E ainda, se fosse, ele teria que ser apenas de natureza formal. Houve o exame da admissibilidade, deu seguimento a essa matéria exclusivamente, não subiu apenas a natureza. Estou frisando só porque os outros que eu tenho discutem natureza. Tem uma questão de conhecimento. Eu fiz um apontamento aqui, quanto ao conhecimento, que o contribuinte, ele apresentou, nas contrarrazões, alegações preliminares de que haveria uma falta de enfrentamento das questões que levaram à declaração de nulidade por parte do recurso da Fazenda e que, por isso, haveria uma carência de interesse recursal. Eu entendo diferente, aqui nesse caso, das alegações do contribuinte. Eu acho que houve, sim, a ponderação, porque a Receita está discutindo a nulidade em si. Então, para isso, ela discute as formalidades do auto de infração. O despacho de admissibilidade ressalta a divergência apontando que, enquanto o acordo recorrido, no acordo recorrido, foi declarada a nulidade de lançamento, pois a emissão do novo MPF não poderia ter indicado o mesmo auditor fiscal responsável pela execução do mandato. O acordo, um paradigma, ele rejeita essa questão, tendo em vista que o MPF é apenas um instrumento de controle administrativo. Então, fica claro para mim, nítido, que há ali uma divergência de posicionamento. Embora um trate especificamente da nulidade, o outro rejeite a possibilidade, justamente, de considerar isso a nulidade. Então, como que sobe a nulidade não-natureza? Oi, doutora Marilena. Oi. Nesses casos aí, não sei se vocês lembram, nós verificamos primeiro, nós temos uma legislação diferente, né, para o MPF da Previdência e o MPF da Receita, são outras normas. E aí, eu só queria saber, a gente sempre olha se é a mesma coisa, se é a mesma... O que é que foi utilizado? Qual foi a legislação utilizada no alto de infração? E, às vezes, tem que ser aquela legislação. Se já usou a... O paradigma é previdenciário? Ah, não vou me lembrar disso de cor. É porque isso a gente... Para mim, não faz diferença no meu posicionamento, eu já me posicionei outras vezes aqui, então eu confesso que eu não olhei. Não, não, desculpe, conselheira, mas a gente é unânime até esse posicionamento nosso, do MPF, né? Eu já tive um que eu votei contrário, porque eu entendo que o MPF, a discussão, ela é de formalidade. Mas aí, a norma, o problema é que a norma do INSS, diz expressamente, num dos artigos, fala em nulidades assim, os casos de nulidades serão definidos pelo diretor do INSS. E isso não foi a alegação do contribuinte, só para esclarecer, ele não alegou que havia de direção da legislação. Eu só estou adorando... A gente, até o conhecimento, não tem dúvida, né? Não, é que eu não terminei de falar, então eu só estou dizendo o seguinte, eu não cheguei nesse ponto, porque também não foi alegado isso. A alegação, ela era diferente, a alegação, ela era de que uma se tratava de nulidade em sentido amplo e a outra não. Por isso que eu fiz essa... me manifestei sobre a alegação do contribuinte. Não analisei sobre esse aspecto que a senhora falou e posso analisá-lo, obviamente. Eu só estou querendo que nós tenhamos coerência aqui em relação aos outros julgados, porque sempre a gente faz... vocês lembram que a gente sempre faz essa ponderação em relação ao MPF? Certo? Se o paradigma for previdenciário, só isso que eu pergunto. Eu lembro. Previdenciário. O volume 1 do processo, na página 46 do PDF, lá em cima, tem o relatório fiscal da inflação completo, a partir da página 46, se isso ajuda a mim. Eu estou com o desame de responsabilidade aberto. O primeiro paradigma é previdenciário. Ah, então... E o segundo é norma geral de direito, eles falam de processo administrativo fiscal, mas se refere daí à questão de cerceamento de direito. Mas o primeiro paradigma, que é o paradigma que eu citei aqui, é o previdenciário. O exame de admissibilidade é da Miriam. Ok. Para mim, está ok. Sim. Estou só olhando aqui, acho que não tem nenhuma outra ponderação. Estou vendo o descumprimento da portaria, o recurso voluntário e o paradigma. É que no paradigma em si, eles são previdenciários, só que ele não cita especificamente, né? Não, o segundo não é, né? O segundo não. O segundo é regra geral de direito. O segundo é da primeira sessão. É da primeira sessão. É a autuação. Aí, você está falando mais do cerceamento. É, aí, no segundo paradigma, com certeza, ele utilizou a legislação da Receita, o que é um alto de infração de impugnamento da pessoa jurídica, enfim, ela dá... É que o segundo paradigma, ele trouxe para um segundo argumento da Receita, que seria que só há nulidade quando há cerceamento. E aí, em razão disso, eles trouxeram esse segundo paradigma. Mas o primeiro, né, já seria a discussão específica de se a falta de... ou seja, se o mesmo auditor sendo mantido no MPF traria essa nulidade. Então, aí, o primeiro paradigma é específico disso e o segundo é da norma geral de direito. Ok. Aí, eu conheci, né, só para dizer para vocês... Alguém tem alguma questão de conhecimento? Eu só tinha essa dúvida porque sempre eu faço essa ressalva, então, só para não... Eu não tenho coerência na minha lógica para essa questão de MPF. Mas a conselheira já esclareceu. Para mim, é suficiente, tem o paradigma da legislação previdenciária. Sim, porque, às vezes, aparentemente tem, né, de vezes, um diz que é nulo, outro diz que aquilo ali é só uma questão. Mas, justamente, em face de regras diferentes, né, então, por isso é que eu sempre pergunto. Sim, aí, conselheira, pode continuar e se você já quiser proferir o seu voto, enfim, ou se eu quiser discutir. Aí, quanto ao mérito, aí eu já tenho um posicionamento que eu acho que até sou... Eu sou voto minoritário no seguinte sentido. Eu entendo que não é, claro, não é uma nulidade material, mas, nesse caso, a meu ver, ele descumpre mesmo o artigo 19 da portaria que regulamenta as contribuições previdenciárias e o regramento para a execução e cobrança delas. Então, em razão disso, eu voto aqui pelo vício formal. Então, a pergunta é se há nulidade, para mim há, e se há é formal. Não subiu natureza, mas se eu considero que há nulidade, eu me manifesto sobre ela como formal. Tá, então, a conselheira está dando o provimento parcial, né, para considerar que houve vícios de natureza formal. Conselheiro Mário. Presidente, pelo que eu percebi aí, conselheira Ana Paula, se eu estiver cometendo alguma impropriedade, que me corrija até para que eu possa proferir o meu voto de forma adequada, mas o problema que nós temos é só da substituição, da não substituição do auditor no curso do procedimento administrativo. Eu não vejo, e aí, nesse caso, não vejo que isso constitua algum tipo de vício. Eu acho que aí nós estamos diante de uma questão relacionada lá ao controle da atividade administrativa e tal. uma coisa, é uma situação que deve ser resolvida internamente pela Receita Federal, mas, para mim, permanece, no caso, a competência do auditor fiscal para efetuar o lançamento. Então, estou abrindo a divergência com relação ao voto da conselheira Ana Paula, assim como o posicionamento dela é conhecido, o meu também é, né, no sentido de dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional para reconhecer a inexistência de vício. Sim, eu até, só para ponderar, é exatamente isso, a gente já tem essa divergência sempre, e, nesse caso, né, eu já tive posicionamentos diferentes para o imposto de renda, por exemplo, aqui eu só aplico porque eu acho que a legislação da contribuição previdenciária, ela é específica. Então, por isso que eu aplico desse modo, então, só para fazer um contraponto. Sim, é, conselheiro Pedro Paulo. Eu acompanho a divergência, inclusive, nós já discutimos em outras oportunidades essa questão de vícios quanto ao mandato de procedimento, para minar ou não o lançamento. E, especificamente, quanto à possibilidade de se... Quer dizer, então, eu entendo que não há vício que macule o lançamento. Enquanto à proposta da conselheira indica que seria vício formal, eu teria uma dificuldade, se a gente entende, eu acho que nós concordamos que o vício formal é um vício na exteriorização do ato, né, da gente imputar o vício formal de um ato administrativo por uma falha, né, em um outro ato administrativo. Então, eu não sei se eu estou me fazendo entender, se eu estou entendendo que o vício, se eu entendo que o vício formal é um vício na exteriorização do ato, eu não sei como um vício lá no mandato de procedimento fiscal poderia macular nesse aspecto do lançamento, o ato administrativo de lançamento. Mas, de qualquer forma, acompanhando a divergência, eu entendo que não há vício. É o caso de convalidação do ato. Quer dizer, há uma falha, um vício, mas é um vício que não seja nulidade. Ele pode ser convalidado, né. É, eu só vou ponderar que, nesse caso, eu pensei bastante num voto que você até proferiu o vencedor do meu, até para ter falado que eu até li ele ontem, por acaso, porque daí eu fui fazer o meu, né. Muito honrado pela leitura do meu. Não, mas eu fico sempre um pouco assim, eu confesso que esse ponto, ele ainda me deixa um pouco em dúvida do que eu deveria fazer. Mas ainda estou optando pelo fato de que, como há uma previsão muito expressa, no caso, são duas portarias que trazem essa previsão para a contribuição previdenciária, então eu ainda estou mantendo. Mas confesso que eu li teu voto, fiquei pensando bastante sobre isso, vi as ponderações que você fez das regras gerais de direito também, num outro voto que não era meu. Então, é uma situação que ainda... Mas considerando que há essa previsão, e que essa previsão ela é de uma formalidade, a formalidade é uma forma de externar o ato administrativo, eu ainda fico com essa situação de que haveria ali uma nulidade formal, lógico, né. Mas que poderia ser até relançamento, haver o relançamento depois. É, e só para encerrar, presidente, eu fiz questão de enfatizar essa questão do ato, não é só para implicar com a conselheira, não, é porque tem um outro voto que eu não sei se foi retirado ou não foi retirado de pauta, em que a questão é exatamente essa. É o vício de um lançamento por causa de um vício em outro, por isso que eu fiz questão de enfatizar. No caso aí, foi só a substituição do auditor, não foi só o... Não foi só a divergência, presidente. Conselheira Ana Cecília. Eu vou acompanhar a divergência. A gente analisou casos um pouco parecidos com esses, e nesses casos eu não entendo que seja... exista um vício. Conselheiro Maurício. O bem a divergência, eu entendo que se é demonstração do objetivo de prejuízo, sequer a descogitar em unidade, não é do ato? Conselheiro João Vitor. Então, eu até tinha pedido levantar da mão aí para... Ah, desculpe. Eu estava analisando isso aqui sobre a ótica da admissibilidade, né? Eu estou examinando aqui um dos despachos, um dos despachos que foi negado o segmento ao recurso especial da fazenda. Aí, verificando o despacho em agravo... Ah, foi agravo. Não, acho que estava no 35, né? Está no... A gente está no 33. Não, está, espera aí. Parece que foi o meu símbolo que teve esse caso aí, que é mais complexo. É 33, né? Não, você me deu 33. 33. É que antes eu tinha falado errado, assim, vamos para o símbolo. É, então, eu estou no símbolo. Eu entendi você, desculpa. É o 33. É. Um pouco mais... O 33, eu tinha dúvida, João Vitor, por causa dessa questão das legislações, né? Em algum momento eram bem diferentes, mas já foi aí, já foi... O paradigma é também previdenciário. Bem, conselheiro João Vitor, já voltou? É, agora eu fui pego de surpresa, porque eu estava no 35, porque eu tinha ouvido falar símbolo e... Eu estava examinando o símbolo. Mas foi... A questão foi nulidade, porque houve substituição do auditor, é isso? Pode ter, é. E aí, na ótica da Ana Paula, isso exigiria vício formal, né? Eu sou um pouco formalista para a questão do alto da contribuição previdenciária. Do mesmo jeito que, para a solidariedade, eu fico... Eu exijo bastante do contribuinte. Para a formalização da contribuição, eu exijo a formalidade do ato administrativo. Eu sou meio chata mesmo. Eu sei que eu sou voto vencido, eu sei. Eu vou acompanhar a divergência, então, nesse caso. Conselheira Rita. Pode, divergência. Bem, então, em relação ao 33, por unanimidade... Desculpe. Foi unanimidade de conhecer, né? Por unanimidade de votos. Conhecer que... Mérito... Por maioria de votos... Guarda o provimento, né? Guarda o provimento. Aí, eu acho que a gente tem que retornar, né? Retornar para jogar o mérito, Ana Paula? Sim. Eu acho que tem, sim, doutora Marilena. Estou até abrindo aqui para olhar. E foi nulidade por questão de... Não julgou as outras coisas. Não julgou as outras coisas do processo. Dar-lhe provimento com retorno ao colegiado recorrido. Assim, a gente coloca para julgamento das demais questões, né? Vencidos os conselheiros. Ana Paula... Só foi Ana Paula, né? Teve alguém mais... Eu só estava pensando, doutora Marilena, o meu não é parcial, viu? O meu voto, ele é... Ele é negar, porque o que subiu foi só nulidade. Então, só porque eu estava pensando nisso, mas é isso. Vencida... Vencida a conselheira Ana Paula... Relatora... Que... Que... Negou o provimento. Designado... Posso designar você, Pedro Paulo? Pode sim. Posso? Designado para a rede de voto vencedor, o conselheiro Pedro Paulo. Certo? Aí, bom... Vocês querem continuar a tentar esses dois outros ou a gente interromper aqui? Aí, na combinada, é combinado. É... Por isso que eu estou perguntando. Tá? Na hora, se sobrar algum tempo numa outra sessão, a gente puder resgatar esses processos, porque esses dois processos são de março. Tá bom? Vamos, então... Querem, então, parar, almoçar e a gente retorna às 14? Pode ser? Pode ser? Sim, pode ser. Então, por favor, vamos interromper a gravação. E aí, retornamos às 14 horas para a sessão das 14, certo?